Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você, minha vida Vem, viaja no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você